Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Governador do Banco de Portugal e também quem o acompanha. Nós assistimos aqui a um spin do discurso do Chega. No seu requerimento ataca os prejuízos do Banco de Portugal e agora aqui na audição ataca os lucros dos bancos comerciais, aliás num discurso que não é muito diferente do discurso que acabámos de ouvir do PCP e também do Bloco de Esquerda. Portanto, há dois meses no requerimento era extremamente urgente ouvir o Sr. Governador do Banco de Portugal por causa dos prejuízos, saber que medidas tomou, desconhecendo que provavelmente os prejuízos resultam precisamente das medidas que tomou nesse sentido, que era precisamente a intervenção que resulta, portanto, dos mecanismos da política monetária. Hoje, não sei se pelos dois meses que entretanto decorreram ou pela aula de 10 minutos que o Sr. Governador deu na sua intervenção inicial ou agora nos cinco minutos da resposta, se já foram suficientes para compreender aquilo que se está aqui a passar. Relativamente à nossa intervenção, gostava de dividir isto em três grandes temas e começando por aquilo que são, de facto, o relatório e contas do Banco de Portugal. Como já vimos, portanto, para fazer face aos prejuízos, o Banco de Portugal recorreu a uma transferência das previsões para riscos gerais de cerca de mil milhões de euros, portanto, tínhamos uma almofada de 3,9 mil milhões de euros, foi utilizada em cerca de 27% e sobram-se perto de 3 mil milhões de euros dessa almofada. Mas não deixa também de ser irónico que o Sr. Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, utiliza em 2024 e muito provavelmente em 2025 e em 2026, as provisões que foram criadas contra a vontade do Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, ao longo dos últimos anos, que as entendia como excessivas. Foram públicas, nomeadamente em 2016 e 2017, as divergências do então Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o Ministro das Finanças, Mário Centeno, bem como também foi pública a pressão do Partido Socialista para que o Banco de Portugal abrisse mão de mais dividendos por contraponto a previsões. Criou o PS mais dividendos e menos previsões. Felizmente, para Portugal, prevaleceu a independência do então Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e temos hoje uma almofada suficiente para responder ao tal contexto de prejuízos do Banco de Portugal. E por falar também em dividendos, importa também recordar que durante esse período de governação do Partido Socialista não foram parques os dividendos distribuídos pelo Banco de Portugal ao Estado, que ascenderam a mais de 3.6 mil milhões de euros, portanto 80% dos lucros do Banco de Portugal nessa altura, sorte que o Governo de António Costa teve durante esse período e que muito provavelmente o Governo de Luís Montenegro não terá, porque não se perspectivam lucros do Banco de Portugal, pelo menos para os próximos anos. E, Sr. Governador, como já estamos sensivelmente a meio de 2024, pergunto-se se já tem alguma perspectiva para o desfecho que teremos este ano. Se antecipa, sendo expectável que venhamos a ter de novo prejuízos, se antecipa que possam ser maiores ou menores do que aqueles que tivemos em 2023. E sabendo que isso também está intimamente ligado com a evolução das taxas de juros, também aproveito para questionar se se identifica outros riscos que não diretamente relacionados com a evolução das taxas de juros, que possam ter impacto nos resultados. Um segundo tema que gostava de abordar tem a ver com uma recente entrevista do seu antigo Secretário de Estado e sucessor com o Ministro das Finanças, João Leão, que afirmou que governar sem apoio parlamentar é guiar um carro sem travões. Antigo Ministro António Costa considera que a aprovação das propostas de forma descontrolada e sem critério pelo Parlamento vai acabar por minar as contas, as finanças públicas. E o que é certo é que em cerca de dois meses desta legislatura as oposições já aprovaram na generalidade cerca de 2 mil milhões de euros para o Orçamento de Estado de 2025. E ainda não chegámos sequer a meio de 2024, ou seja, a manter este ritmo chegaríamos ao final do ano com mais 8 mil milhões de euros comprometidos o que isto daria a qualquer margem orçamental que pudesse existir. E estamos a falar naturalmente de propostas que não constam do programa de governo, que recordo foi aquilo que foi aprovado aqui no Parlamento. Por isso, pergunto ao Sr. Governador, e aproveitando também a sua experiência com o Ministro das Finanças, se considera normal, se considera responsável que as oposições antecipem para maio, para junho, medidas a implementar com o Orçamento de Estado de 2025 e nesta ordem de grandeza. Pergunto também como se sentiria se fosse Ministro das Finanças e se lhe tirassem os travões do carro que estava a conduzir, usando a expressão do seu antigo Secretário de Estado. Por fim, abordava aqui a questão do sistema financeiro, vou procurar ser bastante célico, o Sr. Governador também já nos tranquilizou de certa forma. Nos últimos anos tem-se falado de alguma concentração no setor financeiro, muito em particular, de qualquer um dos 4 maiores bancos a operarem em Portugal, venham a adquirir o novo banco. E ainda esta semana, o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos admitiu essa possibilidade. Por isso, pergunto como encara a possibilidade do novo banco integrar um dos 4 maiores bancos, quer o banco privado, quer qualquer um dos bancos públicos. Quer o banco público, quer qualquer um dos bancos privados. Muito obrigado.